A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Sou fera, sou capoeira e tenho a pucada Sou fera, sou capoeira e tenho a pucada Mas quando jogo, o povo olha Se agita e começa a cantar Fui a topaz e o que chegou pra jogar Fui a topaz e o que chegou pra jogar Fui a topaz e o que chegou pra jogar Sou fera, sou capoeira e tenho a pucada Sou fera, sou capoeira e tenho a pucada Mas quando jogo, o povo olha Se agita e começa a cantar Fui a topaz e o que chegou pra jogar Fui a topaz e o que chegou pra jogar Lê, 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 l